Legendas por TIAGO ANDERSON Olá amigos e amigas do Tolkien Talk! Acreditem ou não, estamos chegando na marca de 100 vídeos. Até aqui o trabalho foi muito suado, mas para comemorar essa marca nós queremos a sua participação. É, isso mesmo. Cada Tolkien Talker, cada falador ou faladora de Tolkien fará um pouquinho do vídeo número 100. Nada mais justo, né? Você que ajudou a gente aí, dando audiência, comentando e debatendo e passando a informação para frente, é você que tem que fazer o vídeo de número 100. Então cada um vai ter um pouquinho desse lado da tela. Essa ideia veio de alguns Tolkien Talkers que queriam comentar e fazer participações especiais, né? Então vira e mexe a gente pensava como que a gente pode fazer isso. E eu acho que um vídeo número 100 é bem emblemático, né? Então como nós vamos fazer isso? É bem simples, mas peço que vocês prestem atenção. Então vai ser assim. Cada Tolkien Talker, cada amigo e amiga aqui, vai escolher um personagem. E aí nesse personagem você vai pesquisar nele um trecho de algum livro, não importa qual livro, mas que seja muito expressivo sobre aquele personagem ou uma fala dele. Por exemplo, você pode pegar uma frase do Bilbo que seja muito marcante. Por exemplo, aquela frase que ele fala na festa, não gosta da metade de vocês e tudo mais. Por exemplo, essa frase é muito marcante e mostra que o Bilbo é engraçado. Então isso traduz bem a personalidade dele. Se bem que eu acho que o Bilbo tem uma personalidade muito mais misericordiosa, complacente. Tem outros trechos que poderiam passar isso. Mas fica a critério de quem escolher o Bilbo, tá? Ou você pega essa frase do personagem ou você escolhe um trecho do livro em que o Tolkien fala sobre o Bilbo. Por exemplo, tem um trecho que eu acho muito bonito. Quando o Thorin Escudo de Carvalho morre, Tolkien fala que era uma pequena alma, uma pequena boa alma. E eu acho isso muito expressivo. É um trecho pequeno, certo? Mas eu acho isso muito expressivo. Fala tudo sobre o Bilbo. Então na hora que você escolher o personagem e escolher o trecho, você vai gravar um vídeo lendo esse pedaço. É, porque nós temos aqui que ler. Nós somos faladores de Tolkien, então nós temos que ler as obras. Como que você vai fazer isso? Eu não sei quantas pessoas vão querer participar. Se forem as quatro mil inscritas aqui, a gente vai ter que fazer muitos vídeos. Eu pensava em fazer um vídeo com mais ou menos 20 minutos, meia hora, que eu acho que vai ter um número razoável de pessoas participando, pelo menos umas 20 ou até mais. Depende. Tem gente que gostaria de participar, mas é introspectiva. A pessoa tem um pouco de vergonha e tal. Eu peço que vocês se esforcem, meus amigos, para participar, porque ia ser muito legal. Às vezes a gente fica com vergonha. Não tem porquê. O mundo não vai acabar. A gente só vai ler um pedaço do livro que a gente gosta. Eu peço que vocês tentem fazer com que essa leitura tenha mais ou menos 30 segundos. No máximo um minuto, por favor, no máximo um minuto, o ideal é 30 segundos. Porque 30 segundos de fala é muita coisa. Então, por exemplo, pode ter leituras de 15 segundos. Por exemplo, eu vou colocar um amigo meu aqui. Eu fiz um exemplo. Um amigo meu gravou aqui e ele gravou o trecho do Radagast. O trecho do Radagast é pequeno. Então não importa o tempo. Pode ser 15 segundos, pode ser um minuto. O importante é o trecho, é estarmos juntos falando de Tolkien. O legal é, quanto menor for esse vídeo, 20, 30 segundos, no máximo um minuto, ele vai ficar dinâmico, então vai ficar legal. Então você sempre vai esperar a sua parte, mas enquanto você espera a sua parte, você vai se divertindo com a leitura dos outros, relembrando de algum trecho. Vai ser bem legal. Acho que vocês vão gostar. Então vamos lá. Como vai funcionar? São quatro passos. Passo 1. Você tem que entrar e fazer parte do Dragão Verde, o nosso grupo de Facebook, nosso grupo de discussões. O link está aqui na descrição do vídeo. Porque lá vai ter um post fixado logo no começo da página. E lá você vai simplesmente escrever o nome do personagem que você quer. Você não precisa escrever mais nada. Vai ser um post dedicado somente a isso. Então vamos lá. Sou eu. Vai estar lá o meu nome, César Augusto. E lá eu escolhi o Bilbo. Entendeu? Só vou escrever isso. E aí todo mundo que não faz parte aqui do grupo, não adianta colocar aqui nos comentários. Tem que ser lá no grupo do Facebook. Aqui embaixo não vale. Então nesse post fixado vai chamar o post TT Hashtag sem Tolkien em muitas vozes. Porque esse é o objetivo. Vai ser o nosso querido professor em muitas vozes e percorrendo o Brasil. Quando você mandar o seu vídeo para a gente, a gente vai ter ali o seu nome, a cidade e estado e o personagem que você escolheu. Passo 2. Depois de algumas horas que você foi lá e escreveu o personagem que você quer, volta lá no grupo e vê se por acaso alguém não escreveu o mesmo que você. Por que eu estou falando isso? Porque o Facebook vira e mexe e dá uns bugs loucos nele. Então vamos supor que muita gente entrou ao mesmo tempo. Vamos supor que 10 pessoas entraram ao mesmo tempo e escolheram. Porque vai disparar. Gandalf, Galadriel, Bilbo. As pessoas vão querer pegar logo. Então vamos supor que muita gente entrou ao mesmo tempo e aí ele deu um conflito ali e você acha que pegou determinado personagem e alguém pegou antes. O que vale é a ordem do post. Então passo 2 é você revisar se foi realmente você que pegou aquele personagem. Se não foi, você já vai ter que ler todos ali e escolher um outro. Paciência. Passo 3. Pesquise bem e vá treinando. Eu aconselho que quem já escreveu, já escolheu o seu personagem vá lendo. Por quê? Tolkien gostava muito de declamar. Ele achava que as leituras tinham que ser em voz alta. Então já que a gente vai fazer um negócio legal e é curtinho, capricha, galera. Fala bem, fala para fora, olha bem para a câmera, deixa o som sair legal. Se você tem algum cantinho da sua casa que você gosta bastante, um cantinho que você acha mais bonito, faz a filmagem ali porque ela vai ficar mais bonita. Passo 4. Siga bem as dicas que eu vou passar agora, pessoal. Para filmar, sempre na horizontal. Então você pega o seu celular e coloca na horizontal. Porque assim a gente fica com muita tarja preta ao redor, então aí a gente não aproveita. Filma sempre na horizontal que fica mais legal. Filme na melhor qualidade possível. Ou seja, vai lá no seu celular, se você não tiver câmera, você grava com o celular mesmo. Se bem que tem alguns celulares aí que eu vou te falar que é muito melhor que câmera. Então você coloca na horizontal, vai lá e coloca na melhor qualidade que você pode ter no seu celular ou na sua câmera. A outra dica é iluminação, galera. Se você gravar com iluminação do sol ou num cômodo que tem incidência do sol, a luz natural é sempre melhor, a mais bonita. De qualquer forma, acenda todas as luzes que você tiver ao redor ali porque fica bem melhor. Então quanto mais luz, melhor. E diga não à vergonha. Leia bem, leia com vontade e vamos fazer jus à grande obra. Para exemplificar como isso vai ficar, porque vai ser uma grande montagem, vai vir um atrás do outro. Então a pessoa não vai se apresentar. Ela não vai falar, Oi, eu sou a pessoa tal do lugar tal. Não. Ela já vai começar o vídeo lendo. E aí embaixo vai aparecer o letreiro do nome, cidade, estado e o personagem que ela escolheu. Eu chamei três amigos meus que têm perfis totalmente diferentes. Um é mais roqueiro, outro é mais tranquilo, mais paz e amor e outro é um cara mais aristocrático, mais certinho. Mas são três grandes amigos meus que gostam muito de Tolkien. E eles são de cidades diferentes e tudo mais. E eles gentilmente leram alguns trechos dos personagens que eles mais se identificam. Esses personagens que eles escolheram, eles não estão valendo aqui para eles. Não é que eles já escolheram esse e vão ficar com eles. Não. Aqui é só um exemplo. Então vocês podem escolher sim. Um escolheu o Radagast, outro escolheu o Elrond e outro escolheu o Fëanor. Então vocês podem escolher sim esses personagens. É só um exemplo de como vai ficar. Vocês vão ver que eles vão entrar um na sequência do outro, que vai ser assim mais ou menos como vai ser o vídeo. Então vocês podem pegar esses personagens tranquilos. Confere aí como meus amigos fizeram os vídeos. E Fëanor crescia rapidamente, como se houvesse dentro dele um fogo secreto aceso. Era alto, belo de rosto e dominador. Seus olhos tinham um brilho penetrante e seus cabelos eram negros e lustrosos. Para atingir seus objetivos era ávido e obstinado. Poucos chegaram a conseguir mudar sua atitude por meio de conselhos, ninguém pela força. De todos os Noldor daquela época ou épocas posteriores, tornou-se ele o de raciocínio mais sutil e de mãos mais habilidosas. Rabagastro, claro, é um mago valoroso. Um mestre das formas e das mudanças de cores. Pássaros tem muito conhecimento das ervas, dos animais, e os pássaros em especial são seus amigos. O rosto de Elrond parecia eterno, embora nele se inscrevesse a memória de muitas coisas, alegres e tristes. Os cabelos eram escuros como as sombras da noite, e sobre a cabeça via-se uma diadema de prata. Os olhos eram cinzentos como uma noite clara, e neles havia uma luz como a das estrelas. Parecia venerável como um rei coroado com muitos invernos, e ao mesmo tempo vigoroso como um guerreiro experiente no auge da força. Era o senhor de Valfenda, poderoso entre elfos e homens. Sempre me disseram que esses meus amigos eram um pouco parecidos comigo. Eu não sei, eu tenho lá minhas dúvidas. É que também todo mundo que tem barba é parecido, né? Então, você viu aí os meus amigos de cidades diferentes, e fica legal, vai ficar uma sequência bem bacana. Então, pessoal, não deixe de se inscrever no Dragão Verde, vai lá e escolhe seu personagem, depois revisa se não dê um bug. Quando for filmar, filma no horizontal, bastante luz, na melhor qualidade, e escolhe aquele cômodo bonito da sua casa. Vem fazer parte do TT nº 100. Olha que demais! É você fazendo TT. Também reforço aqui, pessoal, o pedido para que vocês assinem a petição online para que a gente tenha a republicação da biografia do Tolkien por Humphrey Carpenter. O link da petição está aqui embaixo. Pessoal, é muito simples. É só chegar lá e colocar um e-mail. Acabou! Vai lá, por favor, dá aquela ajuda. Pede para a avó, para a mãe, para o cachorro, para o papagaio. Quem tiver e-mail, pede para fazer lá, tá bom? Então, espero que vocês gostem. Nós vamos fazer essa coleta dos vídeos de uma forma. Vocês vão entrar no site, aqui ó, www.wetransfer.com. Por quê? Porque ele é um site que deixa você fazer uploads de vídeos, de arquivos pesados até 2 GB, e ele é de graça. É só você colocar ali o e-mail que a gente vai colocar aqui na descrição do vídeo, o e-mail que a gente vai receber isso. E o seu e-mail, e pronto, a gente recebe. Você faz o upload e a gente recebe. O upload demora um pouquinho, mas a gente puxar para fazer o download é super rápido. Então, vocês vão colocar esses vídeos no wetransfer. Não precisa fazer nada. É só mandar o vídeo no wetransfer. E aí, no nome do arquivo, você coloca o nome que você quer que apareça, underline a sua cidade, underline estado, underline o nome do personagem, entendeu? Então, você coloca lá, por exemplo, César, eu quero que apareça César Machado, César Machado, underline São Paulo, underline SP, underline Bilbo, entendeu? Você faz o nome do arquivo assim, na hora que você joga ele na sua máquina, você renomeia assim, vai lá no wetransfer.com, faz o upload e pronto. E aí, lá no campinho para quem vai receber, você coloca o gmail que é que a gente vai utilizar para receber todo esse conteúdo. Você pode fazer o upload desse arquivo até o dia 10 de janeiro. Então, tem muito tempo, pessoal. Mas não pode chegar depois do dia 10 de janeiro, senão a gente não tem tempo de editar. Eu peço, se você já quer fazer isso com antecedência, por favor, faça. Se a gente receber um vídeo antes, já ajuda na nossa edição, porque vai estar no período de férias, depois vocês vão viajar, coisa e tal. Fica muito complicado a gente já receber 15, 20 vídeos de uma vez só. Então, se você quiser fazer essa semana, semana que vem, fazer hoje, já manda para a gente, tá bom? Então, espero a participação de vocês. Um grande abraço. Namariê. Tem. Tem. Obrigado.